Kleber Xavier, o Tite observou tudo e a tarde aí é coisa com o preparador físico do Timão. O Corinthians tem boas notícias para o Clássico contra o Palmeiras, tem a volta do Iago. O zagueiro foi pego no exame antidoping, mas são 30 dias dessa primeira suspensão. E aí ele terá condições de jogar o Clássico porque será só no dia 12. Ele começou a cumprir a pena no dia 10 de maio e então no dia 12 de junho ele estará liberado para jogar. Deve jogar ao lado do Felipe, o Felipe que vai embora para o Porto, lá de Portugal, fez sucesso aqui no Corinthians e está indo embora para a Europa. Os valores até estão lá no Globosport.com, 6 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais na cotação de hoje é o que acabou rendendo o Felipe. A grande dúvida é até quando ele ainda poderá jogar pelo Corinthians. Deve jogar o Clássico, também poderá jogar contra o Fluminense. Aí tem a dúvida se joga contra o Botafogo ou não. Mas é um desfalque já certo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Esse zagueiro que chegou aqui até desacreditado, era o terceiro, quarto zagueiro, mas se recuperou. Foi campeão brasileiro ano passado e agora é um dos destaques. Algo que o Tite vai ter que resolver aí mais para frente. Essas eram as informações do Corinthians. Aqui nessa terça-feira, muito... Um bate-papo hoje com o atacante André do Corinthians e ele veio aqui dar a previsão do tempo para a gente. Oi André. Tudo bem? Qual que é a sua previsão? Tempo bom ou continua muito nublado aqui no Corinthians? Vai abrir, vai clarear, vai começar a vir um sol aí e vai melhorar esse tempo aí. Começou a melhorar sábado à noite? Começou, né? Sábado à noite já começou a clarear um pouquinho ali, né? E a tendência é que melhore mais ainda, né? Foi bom o sábado, né? Ah, não tinha como ser melhor, né? Acho que é uma hora que o time estava precisando e eu pude entrar ali e meio que fazer aquele gol ali e depois a virada. Então acho que para mim foi muito especial. O Tite foi responsável por você não ir para o esporte agora? Ah, sim, cara. Acho que quando surgiu a proposta do esporte para cá, eu fui conversar com ele e perguntar se ele tinha liberado, porque tinha rolado um papo que ele tinha liberado, que não sei o quê. E daí ele falou que não e ele até falou, pô, eu te botei no jogo passado, como que eu te liberei, como que eu não conto contigo? E daí eu falei para ele que queria ficar aqui, que queria ajudar, sendo titular ou não, mas eu queria ajudar de alguma forma. Então essa confiança que ele deu para mim ali me ajudou muito, porque quando você tem a confiança do treinador, da comissão, dos jogadores, ajuda muito, muito diferente. Então acho que me ajudou muito.